É a mais mais, ela lança no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não gosta, ela desfila, começa a top, não pode existar É a mais mais, ela lança no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook É a mais, ela lança no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook É a mais, ela lança no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook É a mais, ela lança no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook É a mais, ela lança no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook É a mais que te conhece no Facebook É a mais, ela lança no Facebook Lelec, lec, 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 lec Virando, virando, virando pro lado Virando, virando, virando pro outro Do massinho do volante Quero ver o baile todo Esse é o novo passinho Pra geral se amarrar Ele é muito maneiro Qualquer um pode mandar É a recuperação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender Vai mandar o tempo inteiro Pois a comunidade Esse passinho já estourou Dança até titia Vovó e também vovô Mas preste atenção Agora vou te ensinar O passinho do volante Pra você também Lelec, lec, 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 lec Virando, virando, virando pro lado Virando, virando, virando pro lado Lelec, lec, 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 lec Virando, virando, virando pro lado Virando, virando, virando pro outro Do passinho do volante Quero ver o baile todo Do passinho, do passinho, do passinho do volante Do passinho do volante Quero ver o baile todo Tirando, tirando, tirando pro lado Tirando, virando, virando, virando pro lado Lelec, lec, 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 lec Tirando, virando pro lado Tirando, virando, virando pro lado A segurada que é o meu baile todo Esse é o novo passinho Pra geral se amarrar Ele é muito tão maneiro Qualquer um pode mandar É a recuperação aqui no Rio de Janeiro Se você aprender Vai dar o tamanho inteiro Qualquer um pode mandar Esse passinho de novo Dança até titia Vovó e também vovô Mas preste atenção Agora eu vou te ensinar O passinho do volante Pra você também, mano Lelec, lec, 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 lec Tirando, tirando, virando pro lado Tirando, virando, virando pro lado Lelec, lec, 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 lec Tirando, tirando, virando pro lado Tirando, tirando, virando pro lado Do passinho do volante Quero ver o baile todo Do passinho, do passinho Do passinho do volante Tchau, tchau.